Então, eu achei, eu acho assim, muita gente sabe tocar, mas não tem uma didática, sabe? A pessoa não sabe necessariamente ensinar. E eu acho que a sua vivência e o fato de você estar estudando e estar aprendendo, né? Você mesmo, você está aprendendo na pele as dificuldades e está sabendo passar com muita autenticidade aquilo que você aprendeu. Então, é uma coisa que você já sofreu, você resolveu e agora você está sabendo que eu estou sofrendo mesmo com o problema, né? Sim. É que, sabe o que eu penso? Não tem, hoje em dia na internet tem muito essa questão, né? De aprenda a tocar em alguns minutos, né? Aprenda a tocar em três semanas, uma coisa assim. E isso, na minha perspectiva, joga, desfaz a profissão do músico, sabe? Porque a gente passa, eu passei, para o que eu te expliquei agora, em menos de meia hora, eu passei na minha vida, basicamente, dez anos tentando resolver e eu não sabia resolver. Porque, e não é culpa de professor, não é culpa de didático, não é isso. É porque a pessoa que me explicou isso, ela soube explicar do jeito que funcionou para ela, entendeu? Então, é muito disso, assim. E aí, isso cai em outra questão de que, assim, eu não posso ensinar para outra pessoa algo que eu não vivenciei. Vivenciei, né? Falei certo. Dentro da música tem disso, entende? É diferente de eu, por exemplo, só repassar fatos históricos ou passar uma fórmula de matemática, que seja, sabe? A música exige isso. Então, se não está resolvido comigo, como que eu vou explicar para outra pessoa um negócio que a gente nem vê, que acontece na garganta da pessoa, sabe? Sim. Então, eu penso assim, e tem uma questão também, que eu não sei se você sabe, mas eu sou autista, sou nível 1 de suporte. E a música sempre teve esse... a gente fala hiperfoco, né? Sempre foi um hiperfoco meu. Então, me dá muita agonia, assim, se eu não conseguir ajudar a pessoa ali, se eu falar algo que eu não sei, entende? Então, provavelmente, assim, se eu não souber um dia responder, sei lá, eu vou falar, Ricardo, eu vou pesquisar antes de te falar, sabe? Eu vou procurar entender antes de te explicar, porque senão não faz sentido. Sim, por isso que eu falei que passava autenticidade, porque dá para ver que é uma coisa que você trabalhou para aprender, e, assim, às vezes a pessoa trabalha também para aprender, mas, assim, ela aprende, e depois, quando você vai ter aula com a pessoa, ela fala assim, ah, é fácil, é só você relaxar a boca. Mas não é tão fácil, assim, parece que falando é realmente... É, realmente... Mas não é só relaxar a boca. É, exatamente, mas como, né? Eu mostrando como é, mostrando, sabe? Provavelmente é coisa que você aprende na escola, realmente, e conseguiu repassar, sabe? Isso que foi o mais... Isso é uma outra... Então, isso também é uma outra questão para mim. Por exemplo, a gente falou da questão de cantar, né? Ah, mas você vai cantar no saxofone. Mano, na minha cabeça, isso não entra, entendeu? É porque, assim, entra nas figuras de linguagem da vida, assim, né? Como que eu vou cantar no saxofone? Saxofone agora é um microfone, sabe? Então, por eu ter essa questão de ser muito literal, eu necessito entender como que literalmente funciona. Então, eu entendi que, por exemplo, através das vogais, existe o funcionamento, a posição da língua e da garganta, assim como a gente fala. Então, o cantar fez associação, através das sílabas, com a linguagem, né? Então, tá tudo conectado ali, saca? Então, assim, obrigado mesmo pelo feedback. Isso é muito legal. E eu espero que você possa curtir aí as aulas e, mano, tocar no sarau aí e quebrar tudo, né? Valeu. É o que eu espero, viu? Mas obrigado, Ricardo. Legal que você curtiu.